O caminhão estava carregado com 40 toneladas de milho, mas no meio da carga, uma surpresa. Pacotes de cocaína pura. Foram encontrados 16 fardos, totalizando meia tonelada da droga. A cocaína foi localizada numa operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com a Delegacia de Narcóticos de Goiânia. O que chamou a atenção dos policiais é que a droga estava dividida em três selos diferentes. Os selos podem indicar várias coisas, desde quem produz aquela droga, pureza que aquela droga tem, ou simplesmente para dividir quando se chega no destinatário e saber para quem é qual droga. Porque às vezes a gente tem um remetente da droga, mas no destino dela tem mais de um destinatário. Goiás é o quinto estado com mais apreensões neste ano, segundo dados da PRF. Mais de duas toneladas e meia. O ranking é liderado por Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, que também fazem parte da região centro-oeste. Por estar na região central do país, boa parte da droga que sai de países vizinhos da América do Sul passa por Goiás. Dessa vez, o motorista do caminhão foi preso em flagrante. Essa carga foi considerada estimada em 90 milhões de reais. Isso significa que a gente está tratando de uma organização criminosa que é bem estruturada financeiramente, porque não é qualquer criminoso que tem acesso a essa quantidade de droga. Então, essa prisão em flagrante do motorista e a consequente apreensão dessa droga vai permitir que a gente evolua nessa investigação para chegar naquilo que a gente mais precisa, que são os líderes, os donos dessa droga e certamente pessoas estruturadas financeiramente e a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da DENARC, busca sempre também descapitalizar as quadrilhas. Para a polícia, o caminhoneiro disse que receberia 10 mil reais para levar a droga de Santa Rita do Trivelato, no Mato Grosso, para Itajaí, em Santa Catarina. A carga lícita, o milho, ela tinha como destino final a cidade de Criciúma. E o preso nos relatou, inclusive, formalmente, que a carga de droga seria despachada na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Então, a gente enxerga duas possibilidades. Se essa droga fosse para Itajaí e Santa Catarina, que é uma região portuária, a gente acredita que essa droga possivelmente seria exportada para fora do país. Mas como ela foi apreendida dentro do Estado de Goiás, fora de rodovia, já dentro da cidade, é possível também que essa droga, ou pelo menos parte dela, fosse ficar dentro do Estado para ser disseminada aqui.